Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre curiosidades e coisas escondidas, segredos que você aí não viu em Os Incríveis 2. Eu já peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo porque tá muito bom, porque daí também dá motivação pra mim, dá motivação pro canal, dá motivação pra todo mundo que trabalha aqui na Raio Filmes pra fazerem muitos vídeos muito legais pra vocês. E antes de começar esse vídeo também eu quero agradecer a toda a galera de Presidente Prudente, que eu fui lá me recebendo super bem o pessoal, agradeço aí pelo carinho de todo mundo de Prudente, beleza? E também não só de Prudente, mas de todo mundo que assiste a gente, agradecer aos 650 inscritos, pode parecer pouco pra alguns, mas pra gente já é um número que tá crescendo, cada dia mais estamos crescendo. Agradecer a cada um de vocês que assistem a gente, a cada um dos 650 inscritos, valeu! Agora sim, vamos para esse vídeo! A primeira coisa que eu tenho que pra... A primeira coisa que eu tenho é falar... Pra começar eu vou falar uma coisa muito legal, que o filme dos Incríveis 2 é o filme mais longo da história da Pixar, com mais ou menos 1 hora e 58 minutos. Porque geralmente os filmes de animação chegam a 1 hora e meia, 1 hora e 40, 45, mas esse filme é o recorde da Pixar. O carro do Pizza Planet, como todo mundo sabe, todos os filmes da Pixar ele tá lá. Ele começou no Toy Story 1, no próprio Pizza Planet, que o Andy gosta de ir e tal, mas em todos os filmes da Pixar o carro do Pizza Planet está. E nos Incríveis 2 não foi diferente, ele aparece logo depois que a mulher elástica... Nos Incríveis 2 não foi diferente, o carro do Pizza Planet aparece. Ele aparece logo depois que a mulher elástica derrota o entregador de pizza, que ela pensou que era o improvisador, mas era o entregador de pizza. E lá do lado de fora, onde eles estão depois, aparece o carro. Não é o próprio carro do Pizza Planet, porque o filme se passa nos anos 60, 70... Então era o carro do Pizza Planet, porque a gente consegue ver o foguete em cima do carro ali, mas é uma versão mais antiga daquele carro. Mas é o carro do Pizza Planet. Uma outra coisa muito curiosa dos Incríveis 2 que... Uma outra coisa muito curiosa dos Incríveis 2 que talvez você não percebeu na hora que estava assistindo o filme. Eu fiquei meio desconfiado assim, mas eu falei, não, será? Aí o nosso André aqui, nosso câmera editor, falou que é ele sim. Então, a gente vê também um personagem, alguns heróis diferentes que aparecem nos Incríveis 2. E um deles é aquele que vomita ácido, sabe? Um senhor que vomita ácido. Vomita ácido. Quem dubla ele em português é o Raul Gil. Eu vou usar aplaude. E já que foi o Raul Gil que dublou esse personagem, a dublagem brasileira fez uma brincadeira. Até que o personagem fala que vai tirar o chapéu, vai sair de mansinho, pegar o banquinho e sair de mansinho. Coisas que o Raul Gil sempre fala. Então isso foi um easter egg, digamos assim, muito bacana, que foi da dublagem brasileira somente. Tem uma hora que a gente consegue ver que o Flecha está assistindo um desenho lá na TV. E a TV é antiga, a gente consegue ver, os móveis são meio antigos. E o desenho que está passando lá é o Johnny Quest. O Johnny Quest, ele é dos anos 64, 65, mais ou menos. Do começo dos anos 60. Então, por isso também a gente já começa a pensar que os incríveis 2, não, os incríveis, porque alguns dos dois passam na mesma época, os incríveis se passam nos anos 60. Além de ser um easter egg do desenho no filme dos incríveis, é também uma referência do ano que se passa o filme dos incríveis. Todo mundo sabe que no final do primeiro filme explode a casa dos incríveis, né, da família Pera. E como o filme, o segundo filme, passa logo depois, minutos depois do final do primeiro filme, então não teria como a casa está construída de novo e blá blá blá. Então o governo, ele dá pra família uma hospedagem, lá no hotel Safari Inn, que eles ficam por um tempo, né, depois eles têm que sair de lá. Esse hotel, o interessante é que esse hotel Safari Inn, que aparece no filme, existe de verdade. E ele está localizado na Califórnia, perto dos estúdios da Disney e da Pixar. Um outro easter egg muito famoso nos filmes da Pixar é o A113. Pra quem não sabe, o A113 era o número de uma sala em que os animadores da Pixar estudaram, na época em que eles estavam estudando. Então eles colocaram como homenagem todos os filmes da Pixar, ou praticamente todos, têm a placa A113. E uma das cenas que a gente consegue ver, o A113, é naquele contrato da legalização dos heróis, tá lá, A113, e também no cinema, no final do filme, onde a Violeta vai se encontrar com o Tony Rodrigues e tal, lá na placa do cinema tá escrito Demência A113, né, dos dois lados, Demência A113. Isso aí são duas referências. O A113, que eu acabei de falar, e também o filme Demência existe de verdade, foi feito esse filme, e ele se chama Demência A13. Então, A113, Demência A13, então juntaram tudo, ficou um easter egg muito interessante. E lembrando que esse filme também é da época de 60, que vai confirmando mais ainda a década em que se passa Os Incríveis. Outra referência ao filme que tem Os Incríveis 2, é aquela cena que a mulher elástica vai atrás do Escavador, e a mulher elástica dá um pulo lá, e ela para em cima do tatuzão do Escavador, e ela para igual a pose que o Homem-Aranha faz, geralmente. Inclusive naquela cena do Homem-Aranha 2, que ele fica em cima do trem. Uma outra coisa, se você prestou bem atenção no filme dos Incríveis 2, e nos outros filmes da Pixar, você teve uma relação, assim, com outro objeto, digamos assim. Aquela caixinha de comida japonesa ou chinesa, não sei, que eles estão jantando lá no hotel. Aquela caixinha, ela aparece também em Toy Story, Vida de Insetos e Monstros S.A. A mesma caixa. Deve ser um restaurante escondido aí nos filmes da Pixar, né, no Diverse Pixar. A gente estava conversando aqui agora, tipo, gravando o vídeo, e aí a gente ficou pensando. A família Pereira, eles nunca se intitularam Somos Os Incríveis. Tipo, Os Vingadores, eles falam, Nós Somos Os Vingadores. As tartarugas ninjas devem falar que são as tartarugas ninjas. Mas Os Incríveis, eles não falam em nenhum momento, Somos Os Incríveis. Que nem, o Senhor Incrível, ele... Tá, é o nome deles, Senhor Incrível, né, o apelho deles, Senhor Incrível. O uniforme antigo dele tinha um I. Isso aqui é um remake, né, que a Edna Moda fez, mas... Continua tendo um I. Mas, tipo, Flecha, Violeta, eles nunca falaram, Nós Somos Os Incríveis. Já falaram pra pensar isso? Eu também não, pegamos agora. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito. Curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não assistiu Os Incríveis 2 ainda assista, porque isso tá muito bom. A qualidade também, né, do desenho, tá muito melhor do que o primeiro filme. E também, eu peço pra vocês, de novo, se inscreverem, curtirem, compartilhem. Isso daí dá uma motivação pro canal, beleza? Vou deixar aqui as nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram. Muito obrigado por você ter assistido. E não percam os nossos próximos vídeos aqui da Raio Filmes. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?